Olá, é sempre um prazer estar com vocês, mesmo que seja por aqui, por internet. Eu não poderia deixar de comunicar a você de como nós vamos proceder nesse final de semana, visto que nós teremos a Santa Saia do Senhor. Nós recebemos uma nota ontem a respeito da nossa cidade vizinha aqui, Campo Magro, e temos muitas pessoas que fazem parte aqui desse Corpo de Cristo na Igreja de Santa Felicidade. E como nós não queremos que você não deixe de participar da Santa Saia do Senhor, nós estaremos adiantando o nosso drive-thru para o sábado, visto que recebemos a nota que haverá um lockdown a partir do sábado à noite e volta na segunda-feira. Então, o nosso drive-thru será das 16h até as 19h, para você que está aqui próximo da gente, para que você não venha perder a Santa Saia do Senhor. E para as demais cidades aqui, Santa Felicidade, Curitiba, no todo, nós estaremos também aqui com os kits no domingo das 9h30 até as 11h30. Lembrando, gente, que nós teremos sim o nosso culto devocional pela manhã, mas que nós só celebraremos a Santa Ceia às 19h. Então, eu peço para que você fique atento. Logo após esse vídeo, nós estaremos também enviando o link para que você possa se inscrever. Lembrando que também, nesse kit, você vai estar recebendo um vidrinho com óleo. E esse óleo é para que você possa ungir a sua casa, a sua família. Mas, na segunda-feira, nós vamos estar usando esse óleo, visto que nós teremos um culto nacional de todas as igrejas quadrangulares e todos os membros da igreja quadrangular, com o nosso presidente Mário de Oliveira. E ele estará orando e ministrando sobre cura, na segunda-feira, às 20h. Então, convido a você a estar preparado para esses dois momentos nesse final de semana. Tanto de vir buscar aqui a sua Santa Ceia, no drive-thru, quanto preparar o seu coração para a noite. Nós estamos juntos no domingo, às 19h, compartilhando disso que é maravilhoso, do corpo e do sangue do Senhor. Sabendo que estamos em comunhão com Ele, sabendo que Cristo está vivo em nós e que nós somos relevantes nesse mundo como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estou cheio de esperança, porque o Senhor está sempre trazendo boas novas ao nosso coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Abertura